Com o objetivo de demonstrar suas atividades, dar clareza a seus processos internos e melhor informar os administradores, empresas e sociedade em geral, o Conselho criou a página Transparência CRARJ. A página Transparência CRARJ está em constante atualização, com a inserção de documentos, certificados de auditorias, portarias, atas das plenárias, resoluções, entre outros itens. CRARJ. Administração é para administrador.